Olá pessoal, tudo bem com vocês? É que eu tô num lugar, hoje eu tô num lugar diferente, tô aqui já botando água no chá, vou fazer um chá pra minha filha, e meu genro, meu marido, que eles não tomam café, aqui ó, tá? A loucinha aqui, ó, suja de ontem à noite, a gente chegou da rua, já era tarde, aí a gente fez um lanche, tava frio, a gente fez um chá aqui, ó, fez um lanche aqui, eu não quis lavar as louças, porque as crianças já estavam dormindo, aqui ó, tô num lugar diferente, aqui ó. Ainda tem aqui as coisas, que a gente tomou café e deixou aqui, ó, agora eu vou fazer o café da manhã, já tá aqui, a gente vai tomar. Olha que lindo, ó. Olha lá fora, eu vou mostrar pra vocês, cadê a chá que tá aqui? Acho que é essa aqui. Não é essa. Olha que lugar lindo, gente. Olha que lugar. Olha o barulho. Choveu a noite todinha, a noite toda. Olha. Só escuta, ó, o barulho dos pássaros e das águas que descem ali embaixo, ali ó, tem um rio. Olha que lindo. Olha que maravilha de lugar, gente. Olha. Olha que lugar lindo, né? e agora eu vou voltar lá para a cozinha para fazer o chá para a gente tomar café fazer um cafezinho também para mim que de manhã assim eu gosto de tomar café e a cozinha lá e a gente só escuta os pássaros cantando é muito esse lugar é muito lindo gente o campus do jordão são pago a gente já tô fazendo assim fazendo esse aqui ó Lá uns copos A xícara E aqui é bom Que a água é bem quentinha Bem malvinha a água Ontem tava frio Por isso que a gente fez um chá Ficamos conversando aqui Até tarde Eu não havia as coisas Porque já tava tarde Quando eu acordar as crianças Eu falei na manhã do meu lado Aqui tá filhomassu de hoje Frio frio Já lavei Organizei as cortudinhas Já limpei tudo Lavei Sabia Fiquei chovendo Com criança Olha como é que tá o tempo lá fora Começou a chover de novo A churra bem fininha Olha lá Dá pra ver Fazer um cafezinho aqui Só pra mim mesmo um pouquinho Isso aqui Isso aqui toma café aqui Sou eu Garrafa ontem coloquei Essa garrafa Ela não esquenta nada Fazer meu cafezinho aqui Olha só Já fiz o chá Já fiz o café A gente já tomou café Só que eu não gravei Porque O pessoal não gosta muito de aparecer Mas olha só gente Olha o tamanho dessa cozinha Isso aqui é o sonho de qualquer dona de casa É meu sonho também Olha que lindo O tamanho dessa cozinha gente Aqui ó Tem frutas Mangas Maçã Mexilica Banana Mamã Uva E aqui tem pão Bolo O prato tá lindo O meu venho comeu Aqui tem queijo Peito de Peito de frango Desfumado Pensei que era de peru Então tá aqui Olha gente O tamanho dessa cozinha Que linda E ó Por incrível que pareça Só tava chovendo Agora Agora Mas olha só Olha que tá ali ó Que apareceu Tomara que Sei que não chova mais Porque pra gente sair Quando a gente saiu Almoçou fora Ficamos o dia na rua Passeando lá Conhecendo as coisas Aí Se se vê hoje Ninguém sai Olha que lindo aqui fora Churrasqueira Forno Só escuta os cantos Do espaço Só que eu Essa casa é linda Só não gostei muito Sabe o que? Da escada Tem duas Tem duas Escadas Tem essa Pra ir lá Pra sala E tem outra Que sobe lá Pro quarto Onde a minha filha Tá Pra quem tem problema No joelho Assim como eu Aí Casa com escada É ruim demais Gente eu vou Eu vou tentar gravar Pra vocês Eu vou descer Aqui essa escadinha Aqui ó Vou ver lá embaixo Com um pequenininho Ainda bem que parou De chover Minha filha lá Sozinha aparecendo Olha a casa Eu vou descer aqui Vou mostrar a casa Lá de baixo Pra vocês Olha o barulhinho do rio Olha só Olha que lindo Essa casa é muito linda É muito linda Essa casa Dá um goiê aí Oi Bom dia pessoal Oi Bom dia pessoal Tudo bem? Gente esse lugar É lindo É lindo demais Eu tô encantada Com esse lugar Tá dormindo Aqui eu vou subindo De novo Olha essas escadas Aqui tem escada Pra todo canto Aqui É morro Olha só Aproveitar madeira Aqui ó Pra fazer escada Ai Subi Tava lá embaixo Tava lá embaixo Isso aqui é uma mesa Gente É uma mesa Madeira Madeira pura Ó Cada detalhe Olha o tamanho dessa árvore Ó Enorme E aqui tem outra escadinha Pra subir Pra A entrada da casa Nesse portão aqui A casa dos vizinhos ali ó E aí Eu cansei Aqui é a frente da casa Ó Como é linda Olha que gracinha Muito linda Gente Só tem ela Coisa linda Tem umas árvores aqui Que eu não sei que árvore é essa Olha pra descer lá pra baixo Olha que lindo Entrada da casa Eu não me canso de mostrar a natureza pra vocês ó A porta aqui tá fechada Deixa eu ver Tem um termômetro aqui Vou mostrar pra vocês Aqui ó O clima tá bom Não sei nem quanto é que tá na ar Acho que é 20 graus ó É Dá pra ver direito não Mas é Pronto gente Eu vou encerrar aqui o vídeo Porque vai ficar muito longo Aqui ó Comendo esse pedaço de mamão Então é isso aí gente Se gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa aquele joinha Aperta o sininho Pra receber as notificações Compartir Comente E é isso aí gente Fica todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau Fui Tchau 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 Tchau